Numa primeira versão divulgada, Márcio Pereira de Souza fazia manutenção no momento do acidente. Hoje, a direção do presídio informou que o detento não tinha autorização para subir na caixa d'água. Foi no horário do almoço que o homem subiu na torre de quase 20 metros e a queda teria sido vista por alguns familiares que faziam a visita semanal aos detentos. Suspeita-se de que ele tenha se jogado. A Polícia Civil está investigando o caso.